Confirmado, Eurico Guterres se ela participa com a oração de sua proclamação de independência e a OECUSI. Ex-líder milícia Itaracné ignora o convite do presidente da República, Zé Ramos Orta. Tua informação, o se fonte confirmado não credível no BGMN acessa catac. Ex-líder milícia Bessimera Puti, Eurico Guterres se ela participa com a oração de sua proclamação de independência e a OECUSI. Antes, o presidente da República, Zé Ramos Orta, desloca para a Indonésia, onde passa férias, não aproveita-lhe o se cupom, onde convida Eurico Guterres a participa com a oração de sua proclamação unilateral independência timor-leste. Também se comemora o OECUSIAM-BENO. A intenção é o Estado União, onde convida Eurico Guterres no Timorão ser selo, onde agora se ele em Indonésia, a reconciliação. Mas bem, ideia Ramos Orta Nian, a nossa discussão e a sociedade nela e a Parlamento Nacional, deputado Sira, o se bancada Fretilin, critica o seu Estado. Mas bem, o se bancada governo, defende. E a Sorencelo, que sovem resistência, se Ramos lá aceita, a seu seu Estado convida Eurico Guterres a tomar o Timor-leste. E a nossa opinião diferente entre líder nacional Sira, o general reformado Lerian Antimor concorda com a política Ramos Orta Nian, mas bem, antes de secretário-geral Fretilin, Maria Alcatirimos, a ter uma lamentação, com a intenção de ser o Estado União, onde convida Eurico Guterres, onde ralou a reconciliação. Confirmado, que Eurico Guterres se lhe amai, mas bem, ter informação na BGMN acessa, o general reformado indonésia Niambalo, se participa em comemoração. Lourão Proclamação Independência Badalahat Nulo recensear notinança nulo, criação Raioa, equipe cobertura GEMEN.